Viola Viola É viva, tem vida, tem alma e sente paixão Por isso já fez no meu peito seu eterno trono Viola é vizinha mais perto do meu coração Viola, sublime, viola, minha grande amiga Eu vou esquecer para sempre quem me esqueceu Viola com você nos braços, nada me intriga Viola, esse mundo foi feito pra você e eu Viola que chora sentindo a dor do seu dono É viva, tem vida, tem alma e sente paixão Por isso já fez no meu peito seu eterno trono Viola é vizinha mais perto do meu coração Viola, sublime, viola, minha grande amiga Eu vou esquecer para sempre quem me esqueceu Viola com você nos braços, nada me intriga Viola, sublime, viola, minha grande amiga Viola, sublime, viola, minha grande amiga Viola, sublime, viola, minha grande amiga E olha, esse mundo foi feito pra você e eu Viola, sublime, viola, minha grande amiga 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 Viola, sublime, viola, minha grande amiga